Meu Deus, cheguei no postinho de saúde da Santa Lídia. Que vergonha. Minha prima, tu que é vice-prefeita, veio aí, que querida, isso aqui é postinho. Postinho de saúde ainda atende as pessoas, faz curativo, pessoas doentes. Todas as salas, assim. Não, não, tá. Sala decorativa. Onde isso? Não, eu tô aqui no postinho. Onde tá guardado o remédio, as coisas? Vê só. Se isso é postinho, minha prima, pelo amor de Deus. O que a senhora quer? Não, tô filmando pra mostrar pra minha prima que é vice-prefeita. Que vergonha. Onde tá as coisas? Aqui é a sala, aqui é a sala da cozinha. Veja só como tá a cozinha. Onde guarda o remédio, as coisas. Coisinha, onde que faz as coisas, ó. Toma café. Minha prima, que vergonha. Tu como vice-prefeito não vê isso, ó. Então, faça o favor, né? E a prima da sala. Aqui é a vice-prefeita, não conhece? Olha as paredes. Olha as paredes embaixo. As paredes. Olha aqui, que vergonha. Cada vez que eu vou passar. Apresenta isso pro teu prefeito. Que na prefeitura, pra mim, só entra coisa que não presta na penha. Que não olha. O sofrimento das pessoas doentes aqui. Uma sala dessa ridícula. Olha a sala que a dentista tá atendendo, ó. Vê a minha prima, vê que vergonha. Tô filmando como está pra minha prima, que ela é vice-prefeita. Eu cheguei aqui, mora em Brumenau. Cheguei aqui agora, quero falar ali, documento de terra. E assustei com o postinho desse jeito. É que ali tá feio. Tá terrível tudo, tô filmando tudo. É uma vergonha, olha só. Faz um favorzinho aqui rapidinho. Aqui é o corredor. Aqui é a sala que outra atende, ó. A médica. Que absurdo. A sala de atendimento. Veja a sala de atendimento. Atende as pessoas. A catinca morfetando. Elas dizem que se matam a limpar. Até as médicas vivam limpando. Que vergonha, né? A sala da enfermeira. Acho que essa é a sala que... A sala só em cima. Vê a sala da enfermagem. Que vergonha. A catinca morfo é tanto, é tanto, é tanto. Elas cansam de limpar isso aqui. Que tristeza. Que sala imunda de morfo. Teto, as coisas, as paredes. É horrível. Tamba de sofá do que vive aí na prefeitura sentado. Cadê o dinheiro do povo? Onde que vocês botam o dinheiro do povo? Cada prefeito que entra não vê uma mundiça dessa, não? Disseram que esse prefeito é maravilhoso. Pelo jeito não tem nada de maravilha, não. E você, minha prima, como vice-prefeita, por favor, né? Dá licença. É, por enquanto é só. Não deu pra filmar tudo, mas um pouco eu tô filmando pra mostrar pra vocês. Me assustei. O postinho de vocês aqui. Um postinho. Veja. Veja, veja a parede disso. A convivência das pessoas aqui dentro com essa catinga. É horrível que a catinga morfo aqui dentro. Horrível. Horrível. Tudo em volta é uma mundiça. É por trás, é por frente, é tudo, 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 tudo uma mundiça. Deus me livre.